Nessa sessão de completude, vamos falar sobre uma palavra que se chama Gayatri. Se vocês forem ver, vai estar escrito com o tracinho em cima no primeiro A e o tracinho em cima no I ou com A primeiro maiúsculo e o E final maiúsculo também, dependendo se está no IST ou no HK. Logo, a palavra é Gayatri. E a primeira definição aqui do antigo spoken Sanskrit, atual learning Sanskrit, é uma métrica com 24 cílabas. Estou, preciso de água, por favor. Então está escrito aqui também outro, uma antiga, uma ancestral, uma ancient métrica de 24 cílabas. Só que na verdade, Gayatri são três versos de oito cílabas. Ok? Mas esse é só um dos Gayatri. A outra forma de Gayatri, obrigado, é essa que a gente estava cantando. Pelo menos assim, do ponto de vista ideal, as palavras deveriam ser feitas para caber oito cílabas em cada uma. Por enquanto, aqui não cabe a gente ficar discutindo no Sanskrit como é que conta cada uma das oito cílabas. Por enquanto, só vale a pena a gente focar de que são oito cílabas em cada um deles. Então, por exemplo, do Ganesha Gayatri é... Ok? Aí a gente estava fazendo um Didamvantari, mas essa forma como a gente está fazendo... Não dá exatamente 24. Então, esse é um Gayatri meio que simbólico. Onde a estrutura está ali, que é... Nome, Vidmarê, Nome, Di, Marie, Tanô, Nome, Prachodayat. Ok? Mas é muito importante a gente, do ponto de vista mais energético, pensar nessas 24 cílabas. Dado que a gente está aqui na sessão de completude do nosso capítulo 13, a gente pode falar de temas fora da caixinha. Diga. Savitre é a forma que dá ignição no dia. E do ponto de vista védico... A gente estava falando isso na live de ontem, né? Do Diwali. O que dá o start em algo mantém a impressão prevalecente sobre aquele algo durante todo o algo. Então, se você... No momento em que o dia está iniciando, digamos assim, a sua jornada kármica desperta, iluminada, você está se relembrando de que existem três dimensões da existência com oito vaços, você fica, digamos assim, com o corpo fechado. Vamos colocar dessa forma. Agora vamos pegar... Por que que isso tem que ser entendido como três vezes oito? Ok? O número oito na cultura védica representa um número de proteção. Por isso que é Ashtanga Yoga, por isso que é Ashtanga Hridaya, por isso que é Ashtanga... Um monte de coisa. Ashtavasus... Ou vassus... Acho que é vassus. O primeiro oito que existe na cultura védica é o oito das oito direções do vento. Vento não é uma palavra boa, mas que seja... Do movimento. Aqui seria melhor a gente chamar do movimento. O movimento, ele pode te machucar ou te fazer saudável a partir de oito direções fundamentais. E do ponto de vista dessa cultura, digamos assim, a védica lá das antigas, o Gaetri provavelmente, eu acredito que é com certeza, mas do ponto de vista assim, para não criar muita discussão, ele é um cântico pré-védico. Digamos assim, a cultura védica já, tipo, aprendeu isso de outra cultura. E dentro dessa cultura, o fluxo do prana era fundamental. E de onde estava vindo o prana, ele podia ser mais útil para derrubar uma árvore ou para fazer uma árvore dar frutos. Ok? Então, digamos assim, a base do estudo do prana, muito antes do Ayurveda, é você perguntar assim, de que direção vem o movimento? Esse movimento vindo de uma direção, ele carrega uma energética favorável a um tipo de coisa, desfavorável a outro tipo de coisa. E assim a vida segue. Ok? Isso é sintetizado, do ponto de vista dos livros de Vasto e de Utsha, que você vai ler, como uma coisa fechada. Aonde a direção tal, tal, deva, tal, sal, e a direção cal, tal, ou deva, lao, e assim vai. Ok? Mas isso, no meu entendimento, já é uma aplicação de um princípio. E não necessariamente a essência do princípio. Bom, o que não torna aquilo nem certo e errado, aquilo torna certo para um contexto e não necessariamente válido para todos os contextos. Esse é o grande problema da cultura védica. Não da cultura védica em si, mas da nossa leitura da cultura védica. Agora essa frase comerá. que a gente lê princípio e regra como os dois sendo imutáveis. E a cultura védica, ela te dá princípios imutáveis e aplicações mutáveis, contextualizadas. Uma parte é a parte sukshma, que é eterna, e outra parte stula, que é uma parte contextualizada. Bom, então por que que a gente, a princípio, deve fazer o Gayatri, qualquer um deles, não necessariamente o Savatri, de manhã cedo? Isso gente, antes da cultura védica ser uma cultura associada ao sol, ou desculpa, ao Agni, de fazer os romas e fazer as fogueirinhas para cantar os mantras, ela era associada ao sol e à água. A água representando o soma e o sol representando o princípio quente. E ali você tinha o Tantra de juntar Hatha, de juntar o princípio quente e o princípio frio e harmonizar esses dois princípios dentro de você. Depois isso foi meio que cair para dentro do Tantra, mas do ponto de vista da cultura védica pré-védica, sei lá qual é o nome dessa cultura que a gente vai chamar, as pessoas faziam essa alquimia entre o calor e o frio. Lembrando que existiam três dimensões para o processo de existência. Existe a dimensão onde a Terra é muito densa, existe a dimensão onde a Terra é pouco densa e existe a dimensão onde a Terra já não tem mais densidade. Existe uma dimensão que a gente poderia chamar hoje em dia da crosta terrestre para baixo, existe o lugar onde você consegue respirar e existe o lugar onde você já não consegue mais respirar. E dentro de cada uma dessas dimensões vão existir princípios de governança, ministros, que vão de alguma maneira manter o movimento, a cinese ali dentro coordenada. Na primeira vai ser, na primeira, desculpa, no Bu, dependendo de como você conta, vai para um lado ou para o outro. Na mais densa, o regente principal vai ser Agni, na segunda o regente principal vai ser Vaio e na terceira o regente principal vai ser Súria. Então a gente pode, de alguma forma, entender que a cultura védica fala de três dimensões de consciência. A dimensão terrena, a dimensão terráquea e a dimensão, digamos assim, solar, sistema solar. Depois disso vão vir outras quatro dimensões que talvez a gente pudesse associar à questão de galáxia e outras coisas. Mas do ponto de vista prático, a gente pode dizer que o processo kármico acontece regido por essas três dimensões. E a gente tomar consciência dessas três dimensões é muito importante. Como que a gente faz isso? O Namaste responde! A gente está pensando em voltar com o Namaste responde. Basicamente fazendo 24 sílabas 24 vezes. Uma, um, digamos assim, um bloco de construção, dado que a gente agora só pensa em construção, um bloco de construção fundamental é 24 vezes 24. Então quando você faz o Gaeta e Mantra 24 vezes, você formou, digamos assim, uma unidade habitacional. Você pode fazer isso várias vezes. Mas fazer o Gaeta e Mantra 24 vezes de manhã cedo, se vocês forem ver, deu uns 7, 8 minutos. Não custa muito. Que se você for pensar, é mais ou menos o tempo que o Sol leva para nascer. Vocês já contaram quanto tempo o Sol leva para nascer? É mais ou menos 8 minutos. Do ponto de vista, assim, que você está ali na frente olhando, você pode multiplicar isso para 16, você pode multiplicar isso para 32. Mas 8 minutos é 4 minutos antes e 4 minutos depois do que é considerado o Sol no meio do disco. E essa é, vamos dizer assim, o ensinamento mais para lá de antigo dessa cultura. Você quer ter saúde mental, você faz o Gaeta 24 vezes por dia, pelo menos. 4 minutos antes do Sol estar no meio do disco, 4 minutos depois do Sol estar depois do disco. E esse é o principal momento para a gente se conscientizar do nosso processo kármico de hoje. É quem, assim, espiritualidade pocket, em 8 minutos, sabe? Tipo, faça o Gaeta e aí tem a questão de que horas que o Sol nasce, se a pessoa mora num lugar montanhoso, etc. Mas, a meu ver, essa cultura é uma cultura marítima. A cultura pré-védica provavelmente não é uma cultura montanhosa. Porque uma das questões centrais da cultura védica é o nascimento do Sol. E o nascimento do Sol é quando o Sol está no horizonte com o meio do disco. Gente, se você está no Himalaia, você não consegue fazer isso. Logo, esse critério não é um critério de uma civilização montanhosa. Não é que uma civilização montanhosa não possa acompanhar esse critério. Mas não faz sentido uma civilização montanhosa ter forjado esse critério. Então, provavelmente, esse lugar era um lugar ainda num período onde o que vai dar como cultura védica ainda vivia perto do mar, etc. E, gente, perto do mar é muito fácil você ver o Sol nasce. Mesmo que ele esteja mais ou menos entre as nuvens, você dá meio que pra sacar um pouco da coisa. Ok? Talvez, 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 isso seja uma civilização lá no Ganga. Talvez não. Mas, assim, faria sentido que fosse. Porque esse processo de entrar na água e fazer a tchamanya, que é jogar a água pra cima e deixar o sol atravessar, Esse é, talvez, o principal, é arriscado dizer, mas o primordial sanskara da cultura que vai depois ser chamado de cultura védica. Ok? Mas, pra gente, a gente pode, tipo, pegar a aguinha e jogar na gente. O ideal é ter essa alquimia entre o princípio quente e o princípio frio. Vão ter várias discussões se o Savitru Gayatri é apropriado pra mulheres fazerem ou não. Na Índia, essa questão é uma discussão bem grande. Aqui no Brasil, a galera não tá nem aí pra isso. Mas, a gente pode fazer Gayatri do que quiser. Desde que tenha, você tenha uma deidade, que os nomes caibam. Então, assim, é tananã, vasudevaya. O primeiro nome tem que ter cinco sílabas. Ok? Aí, depois, vid, marre, são três sílabas. Tá? Vai, vai, diarajaya. O segundo nome tem que ter seis sílabas. Ok? Vai, diarajaya, di, marri. Vai, seis? Vai, diarajaya. E já não tá certo esse. Porque o di, marri vai ter três sílabas. Então, o primeiro nome tem que ter cinco sílabas. O segundo nome tem que ter cinco sílabas. O terceiro nome vai ter que ter duas sílabas. Porque se você tirar o tananã, pratodayat, vai dar mais duas sílabas. Ok? Pratodaya. Vai ser quatro. O T não conta como sílaba nesse contexto. Tananã mais duas. Então, fica isso. Qualquer deidade que você quiser. Ganesha, Shiva, Krishna, Arada, Akali, Durga, Jesus. Se você quiser fazer um gaete pra Jesus, você pode fazer um nome, tipo assim, pegando, né? Cinco sílabas. Pastorinho, vid, marri. Menino Jesus. Não, aí menino Jesus já fica muito grande. Menino Jesus. Ah, dá certo. Menino Jesus, vid, marri. Tanô, Jesus, pratodayat. Pronto. Virou um gaete pra Jesus. Ok? Isso, as deidades, tem um monte de método que é pra as deidades. Bom, mas, só um último detalhe, isso é uma nota de rodapé. No Diotxa, o mapa associado ao número 24 é aquele que mostra bastante da nossa, digamos assim, da nossa avenida espiritual. O chamado D24. Isso significa que na medida em que a gente se sintoniza com o número 24, a gente ajuda a enxergar nosso caminho espiritual com mais facilidade. Aí, a forma, digamos assim, relativamente fácil de você contar, tem um formato que eu acho que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, de que conta os 12 na mão. E aí você pode ir e voltar. Porque aí você não se perde onde é que você tá no 12, etc. Ou você faz numa mão e na outra mão. Gente, isso tudo faz diferença. Se você faz num sentido, se você faz no outro, tudo isso tem implicações. Mas, do ponto de vista do nível que a gente tá conversando, fazer 24 gaia, 3, 8 minutos no nascer do sol já é um bastante, digamos, válido pra nossa, pro nosso despertar da nossa linhagem espiritual. Aí essa palavra começa a ficar bem importante. O gaia é o que você vai estar fazendo, vai estar associando você a uma determinada linhagem espiritual. Ok? Não, quebrou. Ok. Tá com o corpo fechado, vamos nessa. Bom, pra galera que tá aí no YouTube, cara, isso daqui é tipo algo um pouquinho pra além da caixinha. Então, se vocês quiserem participar da nossa próxima Shuin, capítulo 1, aguardamos vocês. Isso daqui é um oferecimento, capítulo 3, turma 3. Vamos aos comentários. Namastê.